Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do programa Qualidade de Vida na Quarentena. Eu sou a Erika Soares, nos bastidores para fazer essa transmissão ao vivo para vocês estão a Mariana Valadares e a Letícia Cruz. Hoje o assunto é essencial para a vida da gente. Vamos falar sobre felicidade com a educadora emocional Angela Caputo, que já está aqui com a gente. Ela é criadora do projeto Felicidade Existe e da oficina de negociação positiva, que são baseados na educação emocional e na psicologia positiva. Bem-vinda, Angela. Ok, boa tarde pessoal. Muito grata, muito feliz por estar aqui com vocês, para bater um papo tão importante sobre um assunto imprescindível, principalmente no momento de hoje. Felicidade. Com certeza. Mas antes da gente começar essa palestra super bacana, que eu sei que tem muita gente ansiosa para acompanhar, eu vou compartilhar com vocês aqui como que a gente vai fazer, né? A dinâmica de hoje. A Angela vai fazer a palestra dela, vocês vão mandando aí nos comentários as perguntas de vocês, nós vamos anotar aqui nos bastidores. Lá no último bloco, eu volto para bater o papo com a Angela a partir das questões que vocês colocaram aí nos comentários, tá? Tanto no Face como no YouTube. Combinado? Bom, antes, antes de eu sair, que eu vou passar a bola para a Angela, eu vou falar o seguinte, deixe os coraçõezinhos aí, compartilhem com os amigos, façam salas aí para a gente ampliar o número de pessoas assistindo essa palestra, porque ela é valorosa, né? Ela vai trazer muita, muita informação bacana para as pessoas, tá? Já adianto aqui também que no final a gente vai ter uma surpresa, que a Angela vai aí, conta para vocês mais para frente. Acompanha tudo. Com você, Angela. Ok, obrigada, Erika. Bem, já vou adiantar um pouquinho a surpresa. No final, nós vamos fazer um sorteio, tá? De um livrinho super legal, Caderno de Exercícios para Atrair Felicidade e Sucesso. Então, coloque o seu nome todo aí nos comentários, que a gente vai fazer esse sorteio e vai chegar na sua casa esse livrinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vou agora compartilhar uma apresentação que eu fiz com muito carinho para vocês, ok? Muito bem. Estamos aqui. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? E muito honrada pelo convite da FUBESP, por estar aqui falando sobre felicidade. A felicidade existe, gente. É um bate-papo, mesmo em momentos de adversidade. E é por isso que nós estamos aqui, tá? Nós estamos aqui para falar sobre isso. Mas ela existe como? De que forma? Como eu posso ser feliz? Posso ser feliz mesmo em momentos de adversidade? Posso e devo ser. Eu quero falar um pouquinho, né, sobre a minha trilha de carreira, para vocês entenderem como que eu cheguei a ser educadora emocional. Eu sou a Ângela Caputo, eu sou formada administradora, trabalhei no Banco do Brasil durante 28 anos. E 18 anos eu fui educadora emocional corporativa do banco, trabalhei com gestão de pessoas e tudo mais. Trabalhei como professora universitária e também sou educadora social em ONGs. E meu lema de vida sempre foi assim, faça da sua mente um lugar melhor para se viver. Este é o grande segredo. Faça da sua mente um lugar melhor para se viver. Tá tudo aqui. E aí, quando eu me aposentei em 2014, eu percebi que eu estava bem. Apesar de toda aquela trilha que eu fiz no Banco do Brasil, eu tive que fazer mais de 13 mudanças. Eu trabalhei em vários lugares, em departamento, em agência. Fechei minha carreira como gestora, uma agência grande, muita pressão. Mas eu estava bem. E eu verificava que meus colegas não estavam tão bem. Então, eu fui estudar. Fui estudar saúde emocional, fui estudar saúde mental no trabalho. Eu me certifiquei em neurociências, fui me especializar em psicologia positiva. Hoje eu sou praticante de forças pessoais, sou uma educadora emocional. E idealizei um projeto chamado Projeto Felicidade Existe, que aconteceu bem em março, no início da pandemia. Eu senti que o pessoal estava com uma necessidade muito grande de informações para melhorar a sua saúde emocional. Então, eu juntei 14 voluntários e formamos um mutirão de saúde emocional. E convido vocês a irem lá no site, que vocês vão ver que tem muita coisa bacana. Mas e aí? Hoje eu vou falar com vocês como facilitadora do Programa de Educação Emocional Positiva. Onde o lema é, aprender a lidar com emoções é uma importante lição. Quem é que criou esse programa? É a psicóloga Miriam Rodrigues. Já escreveu vários livros. Ela é afiliada da Positive Psychology Association. Ela é professora universitária. Ela é uma querida. E esse programa ensina a gente, pelo menos dá a gente uma orientação de como a gente trabalhar com uma educação emocional. E aí, vamos falar aí sobre felicidade. A felicidade não é um ponto de chegada. E sim uma interna jornada. Gente, esse é o grande pulo do gato. A gente acha, né? Eu vi em alguns comentários, tem gente que fala assim, não, felicidade não existe. Felicidade são momentos de felicidade. Sim, tá certo. Então, ela existe. Se ela tem momentos de felicidade, então ela existe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar a viagem. A viagem que é importante. É uma construção. Tá? É isso aí, gente. Durante todo esse bate-papo. Que tal a gente deixar livre a nossa criança, né? A nossa criança que a gente foi um dia. Porque às vezes a gente desaprendeu mesmo. Desaprendeu a sorrir. Desaprendeu a viver momentos gostosos, né? E tem esse carinha aí que eu amo, Calvin. Creio que o segredo da felicidade é apreciar, aprender a apreciar o momento. Isso, momento presente. E a pergunta principal que a gente tem que fazer, sabe qual é? O que realmente me faz feliz? O que é? Eu paro pra pensar sobre isso? Eu dou uma paradinha no meio do meu dia, no meio da minha confusão toda. E penso, gente, o que realmente me faz feliz? Vamos analisar um pouquinho alguns aspectos da felicidade. Eu quero falar pra vocês que é muito importante, sabe, gente? Tudo que eu for falar aqui tem embasamento científico. Tem muito estudo, tá? Vamos começar com o grande Aristóteles. O grande filósofo Aristóteles. Ele nasceu lá em torno de 384 a.C. Foi o maior discípulo de Platão. E acreditem, ele foi educador do Alexandre o Grande. Olha o que que Aristóteles já falava sobre felicidade. Ele falava que felicidade é o nosso maior bem, tá? Ele abordava conceitos que, como um estado, uma emoção passageira. Mas sim, uma atitude baseada em nossas virtudes, tá? Assumindo algo relacionado com a nossa alma, uma plenitude. Algumas frases que eu amo do Aristóteles. Aristóteles, a felicidade é para quem se basta a si próprio. Então, ele já tá dando a dica que a felicidade tá no nosso colo. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar, algo que esperar. A felicidade não se encontra nos bens exteriores. São frases assim que ele já vinha, olha, 384 a.C. já falando sobre isso. E hoje a gente vive o quê? Mais uma felicidade hedônica, não é verdade? Felicidade decorrente de estímulos, de algo que a gente compra, de viagens que a gente faz. Coisas rápidas, estímulos que a gente recebe no mundo externo. Essa felicidade é ruim? Não, ela é boa, mas ela é bem passageira. E se a gente botar ficha em tudo isso aí, vai ser ruim. E a felicidade eudaimônica? Essa sim, é uma felicidade de longo prazo, tá? Ela representa a satisfação que você tem consigo mesmo. Com acesso inesgotáveis nos nossos recursos internos. Tá tudo dentro da gente. Com uma mente calma, livre, lúcida. Essa é bem bacana. E o que o dicionário nos diz sobre felicidade, gente? Felicidade é bem-estar, contentamento, bom resultado, bom êxito, dita qualidade é o estado de quem é feliz, momento durável de satisfação, momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Será? Eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Vamos pensar. Eu vamos conversar aqui sucesso e felicidade como um estado de espírito, tá? Como uma postura de vida. Nosso papo vai ser todo em cima disso aí. Vamos refletir um pouquinho em três pontos. Primeiro, você acredita que a felicidade se encontra e se esconde em pequenas coisas? Para pra pensar um pouquinho no seu dia a dia. Às vezes tá ali uma coisinha pequena que você deixou passar. O que realmente importa é o aqui e o agora, ou seja, o momento presente. Não é à toa que presente se chama presente, tá? O futuro ainda nem existe e a gente fica tão ansioso com o futuro. Excesso de futuro causa na gente o quê? Ansiedade. Excesso de passado pode causar na gente o quê? Depressão. Então a gente tem que fazer exercício pra viver o quê? O presente. É o grande desafio. E olha o que o Rubem Alves nos diz. A gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, depois do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da aposentadoria. E ela não chega, porque a alegria não mora no futuro. A alegria mora no agora. O Rubem Alves já não estava nos dizendo isso. E daí vem uma boa notícia. Pra mim, a melhor de todas. Essa é a melhor notícia que eu poderia dar pra vocês. Somos nós. Nós que construímos a nossa felicidade. Está no nosso colo. E por que eu falo que é uma boa notícia? Porque, gente, se depende de mim, ora, bolas, eu quero ela, eu quero construir essa felicidade. Certo? E de que forma que a gente pode construir essa felicidade? É fácil? Não, não é não. Tem que ter ações intencionais. A gente tem que querer. E a gente vai dar aqui algumas ferramentas pra vocês, tá? Mas, de repente, gente, vamos falar aqui de uma grande adversidade que a gente está enfrentando. Por isso que eu falei, o bate-papo é a felicidade, mesmo com as adversidades. A Covid-19. Ela veio aí e pegou a gente de jeito. Trouxe medo. Trouxe ansiedade. Trouxe o isolamento social. Mas eu gosto sempre de reforçar. Isolamento social não é isolamento emocional. Pra aí que nós temos a internet, temos vários meios de comunicação. Olha que bilhetinho gostosinho que um neto mandou pra uma filha. Agora, na nossa quarentena, está sendo um pouquinho chato. Mas nós temos que ficar em casa para nos proteger. Espero que estejam se cuidando. Recebam o meu carinho, mesmo sendo por essa carta. Então, tem muitas formas de a gente se comunicar. E nós fomos obrigados, gente, a adquirir novos hábitos. E isso acabou bagunçando um pouco o nosso dia a dia, né? Mas como mesmo nas adversidades nós podemos construir uma vida feliz? Será que isso é possível? Olha só. Primeiro, buscando saúde emocional. Adquirindo habilidades para o nosso bem-estar. Desenvolvendo hábitos como a gratidão. A gratidão é poderosa. Já é comprovada cientificamente que ela afeta o nosso cérebro positivamente. E com muito autoconhecimento e autocuidado. Então, é possível sim. Mas aí vamos parar e refletir um pouquinho. Como que está a nossa saúde emocional? Você para para se observar? Para saber como é que você está gerindo o seu dia a dia? O que está acontecendo que está te incomodando? A OMS, ela definiu já a saúde há um tempo atrás. Olha que interessante. Em 1948, ela já dizia que a saúde traduz o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não consistindo apenas na ausência de doenças ou enfermidades. Ou seja, você ter saúde é você estar em homeostase, em equilíbrio. Equilíbrio físico, equilíbrio mental, social, emocional e por aí vai. Quem cuida das emoções, gente, cuida da vida. E aqui vale uma observação da diferença entre emoção e sentimento. A emoção é uma reação, é um estímulo ambiental. E o sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Ou seja, uma emoção como a alegria pode nos causar um sentimento como amor. Uma emoção como a surpresa pode nos trazer felicidade. Uma emoção como a raiva pode nos trazer ódio. Então, é importante para a gente tocar essa conversa aqui, entender essa diferença. Uma emoção gera um sentimento que, por sua vez, pode iniciar uma outra emoção. Você sente bem-estar? Você para para entender se você está equilibrado emocionalmente? O que é o bem-estar? É uma harmonia entre a ação e o pensamento. E quando as coisas estão equilibradas. A gratidão faz parte da sua vida. A gratidão é extremamente importante, gente. Mas extremamente importante. Ela modifica localizações do nosso cérebro que fazem com que a gente se sinta pleno. Se sinta mais bem-estar. Ela é a memória do coração. O Antítenes, outro filósofo grego, de 445 a.C., ela já falava sobre isso. E aí, eu te pergunto. Você já agradeceu hoje por algo? Pelo dia lindo? Pelo sol? Por você ter levantado? Por qualquer coisinha? Ou coisas simples? Não precisa ser por coisas grandiosas. A gratidão é muito importante nessa construção da felicidade. E autoconhecimento? Você se conhece de fato? Você sabe quem você é? Você para para se avaliar? O autoconhecimento emocional é um caminho muito importante para o equilíbrio emocional. E causa uma saúde, gente, fantástica. Traz clareza sobre a gente. Promove consciência sobre a necessidade. Olha que interessante. De mudança ou de autoaceitação? Há coisas que a gente não consegue mudar ou não precisa mudar. Mas aí a gente precisa se autoaceitar. E autocuidado? O que é autocuidado para você? Normalmente, o pessoal entende autocuidado como autocuidado físico. Como dormir, descansar, fazer uma atividade física, se alimentar bem. Mas existem mais outros três pilares muito importantes para a gente prestar atenção sobre autocuidado. O social, que é pedir ajuda, dar e receber, ser ouvido, ter relações saudáveis. O espiritual, que pode ser uma meditação, uma interiorização, uma conexão com a natureza, até o próprio silêncio. E o emocional, que é o auto-perdão, auto-compaixão, coragem, positividade. Olha como o autocuidado é importante e é abrangente. E conhecimento, gente, para a gente conseguir tudo isso. Bem-estar, felicidade, autoconhecimento, autocuidado. Conhecimento é a base de tudo. E eu vou aqui passar para vocês três conhecimentos que vão nos auxiliar muito na construção da nossa felicidade. A gente vai falar um pouquinho sobre neurociência, sobre psicologia positiva e sobre educação emocional. Começando pela neurociência, sabe? Vocês sabiam, gente, que todos os nossos comportamentos podem ser aprendidos? A neurociência descobriu isso cientificamente. É, acabou aquele negócio de síndrome de Gabriela, nasce assim, você é sempre assim. A gente tem condição de mudar, o nosso cérebro tem uma grande capacidade de mudança. E o estudo, a neurociência estudou que no sistema nervoso, a gente tem uma postura otimista. Ela protege o nosso cérebro, ela aumenta o nosso bem-estar. E ele descobriu uma coisa maravilhosa, gente, chamada neuroplasticidade. É um processo contínuo de mudança cerebral, a partir de novas atitudes e pensamentos. Nós podemos mudar, sim. Entenda a neuroplasticidade mais ou menos assim. Você fazia um caminho, que era um caminho que tinha uma graminha. E você sempre fez aquele caminho. E quando você olha assim, tá aquela terrinha, não tem mais grama. Puxa, mas aí você descobriu um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. E aí você começa a ir naquele outro caminho. E você vai formando. Tem dia que você esquece, você vai naquele caminho antigo. Mas aí você lembra, vai naquele caminho novo. Quando você vai fazendo aquilo sempre, indo no caminho novo, se você olhar pro lado, você vai ver que aquele caminho de terrinha antigo tá coberto de graminha. E o caminho novo, ele está com a terrinha. Ou seja, formou uma nova conexão do seu cérebro. É muito interessante. A mudança de um único hábito pode transformar toda a nossa vida. Só que a gente tem que ficar atento. Por isso que eu falei lá do autoconhecimento lá atrás. E a psicologia positiva, gente? Como eu amo a psicologia positiva. Foi uma grande descoberta pra minha vida. Temos essa grande aliada na construção da felicidade. Ela é chamada como a ciência do bem-estar. A ciência das realizações, tá? Ela busca promover uma saúde mental e emocional. Ela é uma nova abordagem, valorizando as potencialidades do ser humano. Por isso psicologia positiva. O que nós temos de melhor? Ela contribui pro bem-estar, o funcionamento saudável. Não só de pessoas, mas de grupos e também de instituições. E por que ela é uma proposta científica? Porque teve muito estudo em cima disso. Foram feitas muitas análises, ressonâncias, tomografias, questionários e tudo mais. E aí, quando você pensa em psicologia positiva, você não está pensando em autoajuda, em modinha, em nada disso não. É muito estudo científico, gente. E esse é o cara. Ele é um dos pioneiros no estudo dessa ciência. O doutor Martin Seliman, tá? Ele é ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Pensa que ele não foi pouca coisa não, tá? E ele saiu da presidência quando ele entendeu que a psicologia, ela estava muito ligada em patologia. Principalmente depois da Segunda Guerra. E estava tirando, sabe? A verdadeira essência dela. Que era o quê? Era conhecer o ser humano, prevenir, promover saúde emocional. Então, ele começou estudos científicos desde 1998 sobre psicologia positiva. E junto com o Christopher Patterson, que é um dos cientistas também, muito amigo dele, eles fundaram a psicologia positiva e criaram com mais 50 cientistas, gente, uma coisa valorosa. Um teste chamado Value in Action. que é um teste onde eles ficaram durante três anos, tá? Estudando 200 culturas diferentes. Não são 200 cidades, não são 200 países, nem 200 lugares, são 200 culturas diferentes. Eles listaram seis virtudes que não tenham 24 forças pessoais do ser humano. Avaliando a gente pelo lado ótimo. Sabe o que isso significa? Que todo ser humano tem essas seis virtudes e esses 24 forças pessoais. E aí estão elas. E esse teste, ele vai mostrar pra vocês a ordem que tem essas virtudes e essas forças pessoais. E aí eles falam o seguinte, que as cinco, sete primeiras são a nossa força de assinatura. As virtudes são sabedoria, humanidade, justiça, moderação, coragem, transcendência e todas as suas forças pessoais. Então pensa bem, você faz o seu teste, aí sai que criatividade, amor, liderança, autocontrole, vitalidade e espiritualidade são suas forças de assinatura. Então você já está ajudando pro seu autoconhecimento. E as últimas? As últimas são aquelas que você tem, mas não são tão fortes. Às vezes pode sair lá, perseverança, nas últimas posições das 24. E aí você fala, cara, eu preciso melhorar essa perseverança aqui. Toda vez que eu faço o meu teste de forças pessoais, está diferente. Porque você pode trabalhar em cima da perseverança. Lembra que eu falei da neuroplasticidade? Nosso cérebro tem essa capacidade. Você gostaria de conhecer suas forças pessoais? Então é só acessar esse link que a gente vai passar pra vocês aí nos comentários. Esse link, ele é gratuito. Esse teste você pode fazer quantas vezes você quiser. Porque autoconhecimento é essencial, gente. E aí, quais são os focos do estudo da psicologia positiva? O doutor Martin Seliman, com muito estudo, ele entendeu que se a gente vive com emoções positivas, com engajamento, com relacionamentos sociais bons, com uma vida com significado e com propósito e com realização, é certeza, gente, que a gente vai construir uma vida feliz, uma vida prazerosa, com mais bem-estar, com mais saúde emocional. Emoções positivas como alegria, esperança, orgulho, serenidade. Olha um exemplo. Vamos falar sobre a esperança. A gente ficou ansioso, né? Por conta da pandemia. A gente não sabe direito como as coisas vão acontecer. Mas a gente sabe que nós temos vacina e que as coisas vão melhorar. Então a esperança amortece a nossa ansiedade. Olha que valor que tem uma emoção positiva. Mas prestem atenção. A gente viver emoção positiva não implica em negar as negativas. Muito pelo contrário. Viver as emoções positivas é aceitar as negativas. É enfrentar as negativas. É aprender a viver essas adversidades. As emoções negativas básicas, como o medo, o nojo, a raiva e a tristeza e outras. Então a gente não pode negá-las. Muito pelo contrário. Fazem parte do nosso crescimento. Não é tipo, oba, uhul, vai dar tudo certo. Não tem problema nenhum. Não. Tem problema sim. Vai dar problema. Vai ter dificuldade. Mas a gente tem capacidade de resolver. De aprender como resolver. E olha essa frase do Dr. Martin Selma. Amo. Não é tarefa da psicologia positiva lhe dizer que você deveria ser otimista ou espiritual. Ou gentil ou bem-humorado. Mas sim descrever as consequências dessas características. O que você faz com essas informações depende dos seus próprios valores e objetivos. Ou seja, ele está dizendo mais uma vez o que eu disse lá no começo. A boa notícia. A construção da felicidade está exatamente no colo de quem? Da gente. Não está no colo de ninguém. Nem do seu esposo, nem do seu marido, nem do seu irmão, nem do seu chefe e nem de ninguém. Somos nós. Como nós vamos reagir às nossas adversidades. E aí eu gosto de trazer, sabe gente, estudos científicos. Para vocês verem que isso não é brincadeira, tá? Então o que aconteceu? Saiu numa revista científica que quando foi aplicada a psicologia positiva em 46 participantes com idades entre 60 a 93 anos. Os resultados evidenciaram que quem seguiu o programa teve uma redução significativa nos níveis de ansiedade, de estresse, de depressão. Ajudou a melhorar o bem-estar, a felicidade. Ou seja, a qualidade de vida. Isso comparado ao grupo placebo. Hoje a gente já sabe bem o que é grupo placebo, né? Aquele pessoal que não sofreu essa intervenção da psicologia positiva. Olha que riqueza. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação emocional. Você sabe manejar suas emoções? Quando você está muito irritado, ou triste, ou muito feliz, ou com alguma emoção muito, você sabe equilibrar isso aí? Vamos entender o que é educação emocional. Primeira coisa, é perceber o que você está sentindo. A emoção. Compreender por que você está sentindo. O que que aconteceu, tá? Verbalizar é importante. Utilizar essa emoção de forma positiva pra você. E principalmente, saber controlar essa emoção. Ou seja, buscar o equilíbrio, a homeostase. A educação emocional, ela é muito importante na nossa vida. Porque, olha só que interessante. Educar a mente, sem educar o coração, não é educação em absoluto. Olha o Aristóteles aí de novo. A educação emocional nos auxilia a lidar com a ansiedade. Gente, como nós estamos ansiosos. Não só por causa da pandemia. A gente já vinha ansioso pra trás. E a ansiedade, ela acaba esvaziando a nossa felicidade. Porque ela não deixa a gente viver o presente. Ela dificulta que a gente raciocine. Olha que interessante a visão do ansioso. O problema na visão do ansioso. Olha o problema na visão do ansioso. Enorme. E olha o tamanho do problema. Ou seja, a ansiedade atrapalha a gente. É preciso respirar. É preciso ver se, de fato, o problema é daquele tamanho. Nós temos que parar. Autoconhecimento. Autocuidado. Algumas dicas legais pra controlar a ansiedade, tá? Bem básicas. Praticar atividade física. Beber água devagar. Saboreando a água. Tenha controle dos seus pensamentos. Se tiver algum pensamento martelo, que a gente chama. Que fica martelando a sua cabeça. Te atrapalhando. Para. Olha pra esse pensamento. Veja se, de fato, é necessário ficar com esse pensamento te aborrecendo na sua vida. Tá? E seja grato. Muito grato. Isso ajuda muito a gente. E, gente, respire. Quando tudo estiver muito atribulado. Pare. Pare um momentinho. Respire. Inspire. Conte quatro tempos. Segura em dois tempos. E solta devagarzinho pela boca. Em seis tempos. Essa respiração. Quatro, dois, seis. Ajuda muito. Respira com consciência. Respira pra te acalmar. Respira pra te ajudar a pensar. Olha que interessante. Esse psiquiatra francês, ele escreveu um livro chamado Curar o Estresse, a Ansiedade e a Depressão, sem medicamento e nem psicanálise. Como? Respirando. Eles fizeram um estudo e que a respiração focada, ela modifica os batimentos cardíacos, gente. Pensa. Ela modifica a coerência cardíaca. E ela ajuda a gente a pensar melhor. Ajuda a gente a ter respostas certas. Palavras certas. Vocês já repararam? Se a gente tá numa discussão e a gente para. Respira. Parece que as coisas começam a clarear na nossa mente. Aí a discussão vira uma conversa. É muito mais fácil pra gente tomar decisões. Segundo estudos científicos, olha quantos benefícios a educação emocional pode trazer pra gente. Ela aumenta a nossa imunidade. Melhora os nossos relacionamentos. Traz um olhar pro futuro de esperança e otimismo. Claro, se eu sou educada emocionalmente, eu já sei que eu consigo. Vai me dar o que? Mais esperança. Diminui a tendência à depressão, ansiedade, estresse. Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Foram feitos inúmeros estudos científicos em pessoas que tomavam remédio pra pressão alta, pra hipertensão. E muitos pararam de tomar. Depois que eles começaram a adquirir esses hábitos saudáveis. Aumentar nossa criatividade. Olha que beleza. Aumenta nosso nível de bem-estar. E modifica muito nossa forma de pensar e agir no mundo. Gente, é importantíssima a educação emocional. Muito. O que é que pode dificultar essa construção da felicidade? Porque assim, vamos combinar. Não é fácil, né gente? Não é fácil. O que pode dificultar a construção da felicidade? Os pensamentos distorcidos. O que perturba o ser humano não é de fato, são os fatos, mas a interpretação que ele está fazendo dos fatos. Olha só. Vamos parar pra pensar um pouquinho. Às vezes a gente está olhando um problema, está interpretando aquilo de um jeito. E será que é daquele jeito mesmo? Olha que loucura. A gente forma esquemas mentais. Primeiro a gente pensa, aí a gente sente, aí a gente se comporta e cria um hábito. Pensa se a gente começa no pensamento já não pensando muito bem. Aí já sente uma coisa estranha, um sentimento. E aí a gente tem um comportamento que não é favorável à nossa felicidade. E acaba isso virando um hábito. E isso vai atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa felicidade. Vocês não concordam? Cuidado com os pensamentos, pois eles determinam os sentimentos e os comportamentos. E isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. E se a gente já sabe disso, lembra que eu falei que conhecimento é a base de tudo? Fica mais fácil da gente conseguir fazer essa construção, né? Outro estudo científico super interessante é o seguinte. É que o pensamento interfere também no processo de envelhecimento, tá? Ele mostrou que pessoas que tinham uma visão positiva aos 50 anos sobre o envelhecimento, tá? Olha que loucura. Elas vivem sete anos e meio a mais em média do que as pessoas que não têm. Pensa que coisa interessante. Sete anos e meio, hein? É muito tempo. Eu amo essa foto, tá? É aquele dia nublado, sendo desvendado num dia claro, luminoso. O que é que é preciso pra gente desvendar uma vida com mais saúde emocional? O que será? Exercitar. Exercitar tudo isso que a gente conversou até agora, tá? A gente precisa exercitar, exercitar a nossa forma de pensar, exercitar os nossos propósitos, exercitar os nossos engajamentos, como que a gente tá vivendo. E aí, eu vou trazer aqui pra vocês alguns exercícios muito tranquilos, tá? De serem feitos e que ajudam muito nessa construção da felicidade. O primeiro deles é o Seja Grato. Reserva alguns minutos no final de sua rotina e pensa três bons acontecimentos no seu dia. Escreve. Escreve num caderninho, escreve em algum lugar, tá? E depois você lê. Lê no final da semana. Você vai ficar encantado de ver a quantidade de coisas maravilhosas que te acontecem. Outra coisa. Praticar Mindfulness, que é aquela coisa da atenção presente. Atenção plena na ação, tá? Fazer alguma coisa, o pessoal acha assim que meditar, fazer Mindfulness é ficar naquela coisa zen. Não é, gente. É apenas a gente prestar atenção na atenção no momento presente. Às vezes, lavando uma louça a gente consegue fazer isso. Sentindo a água caindo na sua mão, sentindo aquilo que você tá fazendo. Isso ajuda muito. Conheça as suas forças pessoais. Pessoal, não deixe de fazer o teste, tá? De forças pessoais no link que a gente passou pra vocês. Reflite, reflita, anote. Crie metas pra vocês, tá? Pra vocês todo dia melhorarem as forças pessoais, aquelas que estão lá. E reforçarem aquelas que vocês são boas. Lembre-se, todos nós temos essas seis virtudes e essas 24 forças pessoais. E faça de vez em quando uma autoavaliação. Considerando sua vida atual. Você pega de 1 a 10 e pensa. Eu vivo com emoções positivas? Eu valorizo as emoções positivas? Eu tenho engajamento na minha vida? Como andam os meus relacionamentos? E os meus propósitos de vida? Eu sinto realização? E faz uma escalinha de 1 a 10. E uma sugestão muito legal, tá? Crie uma pastinha de emoção positiva. Ela vai ajudar muito vocês. Vocês podem colocar nessa pastinha no seu computador, no seu celular. Pode ser uma caixinha. O que vocês acharem melhor, tá? Coloca ali textos que vocês gostam. Livros, músicas, fotos favoritas. Vídeos. Tudo que você possa acessar naquele momento em que você não tá muito bem. Mas que você sabe que se você ouvir aquela música, se você ler aquele texto, ou se você se lembrar daquela coisa bacana que te aconteceu, vai levantar o seu astral. A pasta de emoção positiva ajuda a gente muito. E uma sugestão. Pote da gratidão. Esse potinho é sensacional. Pega aí um vidro de azeitona, o que for. Faz ele bonitinho. E coloca ali o que você acha interessante que te aconteceu no seu dia. O que foi bacana. Esses dias eu botei no meu potinho da gratidão que a minha gata não tinha me dado uma mordida. Porque ela é mordedora. E passou o dia inteiro ela só ronronando perto de mim. Eu agradeci. Ou seja, não precisa ser grandes coisas. A gratidão, a felicidade é feita de pequenas coisas durante a nossa caminhada. Essa frase, ela é meio batida. Mas tenho que falar ela. As pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo. Ela apenas faz o melhor com tudo que tem. Isso é verdade, gente. Batida ou não, é a pura verdade. A gente não é toda hora que a gente vai estar feliz. Isso aí é assim mesmo. A gente tem que saber com o que nós temos, como construir a felicidade. Mas aqui é importante a gente lembrar o seguinte. Quando a gente está falando sobre felicidade, sobre construção de felicidade, vida com bem-estar. A gente tem que entender que as nossas necessidades básicas, elas têm que estar atendidas. Como fome, lugar para dormir, morar, água. Então, estando a gente com as nossas necessidades básicas, aí sim a gente vai atrás de tudo isso que a gente está conversando aqui. Isso é muito importante da gente reforçar. Agora, gente, quero que vocês tenham cuidado. Muito cuidado para não cair na tirania da felicidade. Ela é muito chata. Ela é aquela armadilha em que a gente quer acreditar que a gente tem obrigação de ser feliz. Tem obrigação de estar bem o tempo todo. Tem obrigação de dizer, opa, está tudo ótimo. Isso não é verdade. Isso não é vida real. Ninguém, ninguém é feliz o tempo todo. E está tudo bem, gente. E está tudo bem. Isso faz parte da nossa vida, do nosso crescimento. O importante é que a gente deseje construir essa felicidade. É que a gente entenda que a gente tem ferramentas que podem nos ajudar, nos auxiliar a construir essa vida feliz, mais prazerosa, com mais bem-estar, com mais equilíbrio. E eu achei essa frase aqui do Kant maravilhoso. Esse filósofo alemão. Olha o que ele fala. A felicidade é como a estrela polar. Que para o navegante é só a referência. Ele não quer chegar à estrela polar. Nem chegará. É uma utopia, portanto. A sabedoria não está em recusar o horizonte e se aquietar. Mas em saber que você é um ser de busca e não de encontro. Ou seja, a gente não tem que simplesmente se conformar que não vai chegar lá. A gente simplesmente tem que buscar. E lembrar, gente, que felicidade não é aquele algo, não é um lugar. É justamente a nossa jornada. É o nosso caminho. Jamais se esqueçam, gente. Que nós construímos a nossa felicidade. Essa é a notícia maravilhosa. E que nossa vida seja repleta. Repleto daquilo que nos faz bem. Mas com ações intencionais e contínuas. A gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás. Tem que ter atitude. Não tem como mais, depois que a gente sabe de tudo isso, jogar a nossa felicidade no colo de mais ninguém. Está no nosso colo. E essa é a notícia maravilhosa. Olha que interessante. A felicidade, o estudo da felicidade, ela está tão assim importante na vida das pessoas, que já tem diversas universidades no exterior e aqui no Brasil, com a disciplina que ensina a ser feliz. A disciplina da felicidade. Para vocês verem por quê. Porque isso é estudo científico. Isso não é autoajuda. Isso não é modinha. É estudo científico. Eu indico para vocês uma leitura interessantíssima. São as obras do Martin Selman. O Felicidade Autêntica, o Aprenda a Ser Otimista e o Florescer. Ele tem mais de 280 livros. Mas esses são especiais para tudo isso que a gente conversou. Outra sugestão bibliográfica também importante é essa aqui. Uma viagem pelo cérebro à via rápida para entender neurociência. Da doutora Carla Tiepo. Considerada hoje uma das melhores e maiores neurocientistas do Brasil. Esse livro também da educação emocional positiva. Da professora Miriam Rodrigues. Daquele programa de educação emocional positiva ao qual eu sou facilitadora. Também é um livro muito, muito especial. Falando sobre tudo isso que a gente conversou aqui nessa apresentação. Os mitos da felicidade. Gente, é importante também a gente conhecer os mitos da felicidade. Porque como eu falei, felicidade não é o tempo todo. Não é toda hora, não é toda hora que vai dar tudo bem. E tudo bem. É só a gente entender que isso faz parte da nossa vida. Tocar o barco. E a felicidade construída. Esse livro também é sensacional. Porque ele mostra para a gente em ambientes corporativos. Como que isso pode acontecer. Além do dia a dia da nossa vida. Esse filme também, gente. Queria indicar para vocês esse filme. O que te faz feliz? Hector e a procura da felicidade. É uma graça. Eu assisto ele várias vezes. Porque vira e mexe eu aprendo alguma coisa com esse filme. Então fica aqui minha indicação. Quero deixar aqui para vocês também. O convite para conhecerem o nosso projeto. Felicidade.com.br. Que nasceu em março do ano passado. Exatamente no momento mais difícil da pandemia. Onde estava todo mundo muito atribulado. Sem entender direito o que ia acontecer. E vai ter vacina e não vai. E a gente cresceu bastante. E a gente, graças a Deus, chegou em várias casas. De várias pessoas. E pôde ajudar as pessoas. Com esse mutirão de saúde emocional. E por conta de tudo isso. Vem aí. Logo, logo, logo. O Instituto Felicidade Existe. Com vários treinamentos. Com muita coisa bacana. Quinze profissionais de primeira. Com treinamentos excelentes. Para nos ajudarem nessa construção da felicidade. Aqui estão os meus contatos. Meu telefone. Podem mandar o WhatsApp para mim. Podem conversar por e-mail comigo. A gente tem também a página do Facebook. Do Felicidade Existe. No Instagram. Estou à disposição de vocês. Muito grata pela acolhida. Estou muito feliz de estar aqui. E agora é a hora de a gente bater um papinho. Espero que vocês tenham gostado. E agora é a hora do papo. Adorei. Eu adorei. Olha. Uma viagem. A gente viaja. E a gente é um momento muito rico. Eu tenho feito esse bate-papo em muitos locais diferentes. Para diversas idades. E é gostoso ver a carinha. Quando tem linda. Esse momento. É a pena que não dá para você ver a carinha das pessoas aqui. Mas eu acho que... Eu gostei muito. As musiquinhas muito boas. Traz paz para a gente ouvir essa palestra. A gente teve algumas perguntas. E eu vou passar para você. O que as pessoas perguntaram. Eu queria falar uma coisa para você. Eu ontem... Engraçado, né? Talvez inspirada pelo assunto felicidade. Que a gente já estava no radar, né? Da gente conversar sobre isso aqui. Eu fiz uma coisa no meu Instagram. Que era realmente... Falava mais ou menos desse instante. É quando você... Às vezes está precisando de um carinho para si mesma. E vai e faz uma coisa simples. Mas que já dá aquele calorzinho no coração, né? Eu acho que isso é felicidade. Não é? Exatamente. Eu fui lá, fiz um café. Passei um leite convencido... Um doce de leite assim na borda. E tomei na minha sacada vendo o pôr do sol. Parabéns. Parabéns. Eu estou muito feliz. As pessoas... Exatamente. As pessoas elas pensam que são coisas grandiosas. Não. São momentos. São construções diárias. Por isso que eu falo que está no nosso colo. Entendeu? A gente que tem que ir buscar isso aí. E essa palestra mostra um pouco de ferramentas, né? E do que você deve ter atenção para poder construir essa felicidade. É. Eu gostei muito da dica de beber água devagarzinho. Achei muito legal. A respiração já é uma coisa que faz parte, assim, para mim. Quando eu estou muito ansiosa, que alguma coisa está me incomodando, respirar realmente ajuda. Agora, beber água lentamente é muito legal. Isso aqui é muito bom, ó. O potinho da gratidão. O potinho da gratidão ajuda muito a gente. Eu acho que o pessoal deve estar concordando com a gente aqui nos comentários. Mas vamos às perguntas, então. Eu anotei aqui a pergunta da Isabel, que ela comentou bastante aí nos chats, que gostou bastante. E ela pergunta assim. Como podemos ser felizes quando perdemos uma pessoa que era o seu porto seguro? Muito. Olha, excelente a sua pergunta e vou te explicar por quê. Porque eu passei por isso há dois anos atrás. Eu perdi a minha mãe. Assim. Não estava. E sou filha única. E justamente por todos esses ensinamentos que eu tentei passar para vocês, por tudo que eu já vim estudando de educação emocional, todas essas questões. Eu valorizei as questões das emoções positivas. Então, a esperança em dias melhores trouxe um aconchego muito grande ao luto. Eu quando ia, porque eu faço terapia, terapia eu acho tão importante fazer, eu ia conversar e eu sempre dizia, mas as coisas vão melhorar. As coisas vão e daqui a pouco isso vai passar. E aí, eu sentia meu coração quentinho. A esperança me ajudava. Saber que um dia após o outro, cada um tem o seu luto, mas é um dia após o outro. Construa, como a Erika falou, pega um dia, faz um cafezinho gostoso para você, se dá esse carinho, tá? A saudade vai ficar, não tem como. A finitude é uma coisa que vai acontecer para todos. Para todos. Isso faz parte da vida. E a gente ter essa consciência, não faz com que a gente sofra mais ou sofra menos. Mas faz com que a gente vá se preparando para dias melhores, porque eles virão. Vai passar. É, bem isso mesmo. O luto precisa ser vivido, né? Mas a saudade fica, mas a gente segue, né? Tem que seguir. Agora a Olívia. A Olívia escreveu o seguinte, que ela já ouviu falar que existe um país da felicidade. Aí ela pergunta o seguinte, se ele realmente existe, você sabe, se você conhece, como que é o convívio das pessoas neste lugar? Eu nunca ouvi falar. Na verdade, o país da felicidade que eles falam é lá no Botão, né? Que eles fizeram um estudo. Ah, sim. É, não tem um produto interno bruto? Felicidade interna bruta fizeram. Mas, gente, é bem assim. É uma cultura totalmente diferente da nossa, tá? É uma cultura onde eles prezam outras coisas. A gente, quando assiste aquele desenho animado do urso, o panda, ele é super, né? Ocidental. E vem aquele mestre, né? Aquele mestre que é aquela tartaruga. Sim. Super zen oriental. Então, assim, existe sim, eles lá vivem melhor, eles têm melhor qualidade de vida, eles reagem melhor às coisas, eles curtem mais a natureza. Mas, é da cultura deles. Nós, aqui, temos que aprender isso. Nós temos que aprender a fazer como a Erika deu de exemplo. Adorei ela começar falando isso. Eu quero ver o pôr do sol. Eu vou valorizar isso. É uma construção. A gente tem que querer, primeiro, essa construção. Entender que não dá pra ser feliz o tempo todo. Entender que não é autoajuda. Entender que as adversidades estão aí. Mas que eu tenho ferramentas, principalmente aqui no meu cérebro. Quando eu falo de neuroplasticidade e tudo mais, que eu sou capaz de modificar comportamentos que estão sendo prejudiciais pra nossa vida. Entendeu? Existe, sim, esse tal país da felicidade. Mas, não dá pra comparar. Dá pra gente ver alguma coisa ou outra que eles fazem, mas a gente é diferente, né? Nós aqui somos meio, vamos embora. E aí, como é que tá? Nós somos agitados. A gente não para muito pra ver as coisas. Enxergar a felicidade é um exercício, né? É um exercício. É um exercício constante. Por isso que eu falo. A notícia é maravilhosa. Depende da gente. Como? Ações Intencionais e Contínuas. Eu quero e vou atrás fazendo. Eu citei alguns exercícios que nos ajudam. Eu expliquei um pouco sobre a ciência da felicidade. É importante saber que isso não é autoajuda. Muita gente tá estudando. Eu falei sobre a psicologia positiva, sobre a educação emocional, sobre neurociência. Porque pra gente poder chegar nesse equilíbrio aí da felicidade, da construção, do bem-estar. É importante a gente conhecer tudo isso, né? Ó, a Olivia também perguntou o seguinte. Quer dizer, primeiro ela faz uma constatação, depois uma pergunta. É difícil envelhecer. Podemos ser felizes na velhice? Ah, podemos. Podemos e devemos e seremos. Por quê? Porque depende da gente. A gente que vai valorizar o como que nós vamos envelhecer, de que forma. Eu trouxe aí um estudo científico. Aquelas pessoas que quando elas estão nos 50 anos, aquele estudo, gente, estudo científico, não é assim. Ah, e aí, você tá feliz? Não. Ficam anos ali fazendo questionário, pegando uma galera. Aquela pessoa que entende com mais otimismo o futuro, que vive uma vida com mais positividade. Aquelas pessoas viveram sete anos e meio a mais do que aqueles que ficaram ó dia, ó dor. Ah, não. Isso não depende de mim. Ah, não. Isso aí, tô infeliz. Fulano que me deixou infeliz. Entendeu? Ah, foi peltrano. Não tem jeito mais. Depois que a gente tem todo esse conhecimento, não tem como jogar pro colo de ninguém. A gente precisa aprender a lidar, querer, querer construir essa felicidade, chegar nessa velhice tão almejada. Eu falo aqui para os meus sobrinhos, para a minha família, eu quero chegar nos 110 anos muito bem, alegre, feliz, saltitante, com saúde, curtindo tudo que eu aprendi, dando palestras. É isso que eu desejo. É assim que vai... E via com qualidade até o último minuto, né? E buscar ter o autocuidado, né, Erika? Por isso que eu falo de autocuidado físico, emocional, social, espiritual. Cuidar de você. Tem uma história muito interessante, não sei se já ouviram falar, sobre a máscara quando cai numa situação de emergência no avião. O que eles mandam você fazer? Você está com alguém do seu lado, uma pessoa de idade, ou uma criança, o que eles mandam você fazer? Eles mandam você. Primeiro você. Para depois cuidar do outro. Para que você só cuida do outro, se você estiver bem, né? Exatamente. Muito bom. Agora, tem mais uma... Ó, são só mais duas para a gente fechar, e aí a gente fala do sorteio. A Letícia, nossa jornalista, também mandou uma pergunta. Ela é uma pessoa ansiosa, né? E ela falou o seguinte, ó. Para uma pessoa ansiosa, pequenos momentos felizes no dia já são uma grande coisa. Será que podemos chamar isso de felicidade? Que pergunta boa, hein? Gostei muito. Sim, claro que sim. A pessoa ansiosa, eu costumo dizer o seguinte. O começo de tudo, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é você se conhecer, se entender. Sou ansioso. Ponto. Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Sou ansioso. Então, quando você se vê ansioso, e se vê numa situação, e tem essa consciência, é muito mais fácil de você cuidar disso. Muito mais fácil. Então, quando você sente algum momento prazeroso, você se permite isso, isso te traz um bem-estar, é um momento de felicidade. Qual é o exercício? Fazer com que esses momentos se repitam mais. Vários e vários. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Eu adorei. Para fechar, a última pergunta é. Psicologia positiva pode ser considerada uma técnica terapêutica? Ah, perguntinha de ouro. Não. Não é uma técnica terapêutica. Psicologia positiva. São ferramentas que eles passam pra gente, devido a muitos estudos que eles fizeram, científicos, pra mostrar o lado ótimo do ser humano. Que a gente tem capacidade de viver com boas relações, com um bom engajamento, com propósito, e tudo mais. Porém, se mesmo com todos esses ensinamentos, falando sobre otimismo, emoções positivas, e tudo que a gente colocou aqui, a gente ainda não conseguiu chegar naquele estado de bem-estar, de homeostase, precisa procurar ajuda. Precisa procurar terapia, psicólogo, tá? Não é terapia. É só uma ferramenta que foi muito estudada pra nos ajudar nessa construção da felicidade, do dia-a-dia, pra gente ter uma vida com mais bem-estar, nesse mundo tão repleto de ansiedade, de medos, de mudanças, né? De tudo mais que a gente tem visto. É possível. Você ia aliar as coisas, né? Sim. Usar as técnicas e também procurar ajuda profissional aí, de um terapeuta. É, é que a gente, pelas minhas andanças, muito oprimido, né? Às vezes as pessoas sentem aí, tem coisas que precisam de uma ajuda profissional aí, né? Sim, com certeza, e eles estão aí pra isso, eles estudaram muito pra isso e ajudam muito. Eu faço terapia há anos, às vezes paro. É gostoso, é gostoso a gente conversar com pessoas que estudaram pra isso. Eles estão ali pra nos ajudar, né? A pensar com mais clareza. O pessoal tá falando super bem aqui, pedindo pra você voltar depois. Ó, sim. Ah, com prazer, eu tenho muitas palestras. Vamos falar do sorteio, porque o pessoal tá esperando por isso. Aham, que lindo. Eu fiz o seguinte, nós fizemos o seguinte, a Omária e a Letícia, que enquanto foi rolando a palestra, a gente foi anotando os nomes. São, acho que 13 ou 14 nomes que o pessoal escreveu aqui. Aí, eu fiz o seguinte, eu fui no método antigo, ó. Ah, isso é o seguinte. Ó, eu vou colocar aqui no copo, tá tudo aqui. Opa! Eita! Agora vocês torçam aí. Vamos lá. E aí, eu gosto que é o seguinte, a pessoa precisa se manifestar, assim que eu mostrar o nome dela aqui, que ela vai ter que mandar um e-mail pra gente com o endereço direitinho, né? O e-mail nosso. Vai chegar na sua casa. Fubespeonline.com.br. Olha aí ele passando aqui embaixo. A Fubespeonline.com.br. Vai ter que mandar o endereço. Quem vai ganhar? Eu já peguei o papel. Eu já peguei o papel. Não, mas acho que eu vou de novo, porque as pessoas têm que ver que eu vou tirar. Vai, vamos lá. Isso, isso. Aê, ó. Olha uma, quem será? Eu nem coloquei o nome aqui, hein, porque eu queria o livro, mas eu acho injusto fazer isso com as pessoas. Tirei. Ah, não acredito. Não acredito que foi a Jaque que ganhou. Aê! A Jaque. Ela que me fez um bom vídeo. Vai receber o... Agora. É um caderno de exercícios para atrair felicidade e sucesso. É um conjunto de livrinhos. São maravilhosos. Mas vai chegar na sua casa, Jaque. Com certeza. Esse chameguinho que eu vou dar para vocês. Ah, que bacana. Angela, a gente adorou a sua participação aqui no Qualidade de Vida. O pessoal da coordenação agradece muito. A Celinha está dizendo que não vale o sorteio da Jaque. Eu não queria a Celinha. Ainda está o papelzinho no potinho? Tem. Pode fazer outro, que eu vou mandar outro. Mais um, olha. Opa, galera. Está tudo aqui. Manda ver. O negócio é a gente ficar feliz. Essa é a tarde da felicidade. Vamos lá. Vamos ver, gente. Ó, puxei mais um. Opa. Vamos abrir. Regina Cerdeira. Oi. Você também foi sorteada. Muito bom. Manda para a gente por e-mail, por favor, aí, ó, o endereço. A fubest online, arroba fubest.com.br para a gente encaminhar para a Ângela, para ela mandar para você. Tá bom? Isso aí, gente. Obrigada. Deixa eu ver se ela está aí. Regina, se ela não estiver aí, a gente tem que sortear de novo. Deixa eu ver. Regina, escreve para a gente. Você tem que estar aí. Se não escrever, aí a gente tem que estar aí, né? O combinado era que a galera estivesse aí até o final. Até agora ela não escreveu. Vamos lá. Regina. Regina. Regina é do Face. Estão botando aqui. Ela está no Face? É. Regina. Ó, Regina, você vai perder. Eu vou sortear outro. Ela não vai conseguir responder por conta do problema que tivemos. Ah, então tá. Como assim? Quem que falou isso? A Mari. A Mari, ela não vai conseguir responder? Eu não vi isso. Ah, peraí. Que problema que a gente teve, Mari, que eu não estou sabendo? O meu chat privado, eu não estou conseguindo trocar. Ah, peraí. Mas eu acho que se a Mari está vendo que ela está no Face, né? Sei lá. Ah, entendi. Deu um probleminha lá no Facebook. Então, vamos manter, né? Vamos manter a Regina. Ela vai ficar sabendo depois. E a gente agradece muito a sua participação, Angela. Eu sou a Erika. Eu convido. Quem sabe aí, num dia presencial, né? Nossa, vai ser um sonho. Amo. Amo presencial. Amo estar junto. Amo abraço. Amo feliz. Agora eu estou sempre a se passar. Muito feliz. Muito obrigada. Visitem o nosso site. Felicidadeexiste.com.br. Tem muito material rico lá, tá? Façam o teste. Lá no site tem o link para vocês fazerem o teste. das forças pessoais. Descubram quais são suas forças de assinatura. Onde você é mais potente. Isso vai ajudar muito. Também onde você não é tão potente, mas você tem essas forças, tem essas virtudes. Esse conhecimento é de uma riqueza. Que agora vocês vão parar, vão dar uma refletida. Eu tenho certeza que... Espero que ajude bastante vocês. Já ajudou. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Vocês também, gente. Tudo de bom. Gratidão pelo convite. Tchau. Obrigada. Podem me chamar. Eu tenho muita coisa gostosa para papar com vocês. Fica anotado já. Tá bom. Tchau. Tchau. Valeu. Obrigada.